Olá, boa tarde. Agora é meio-dia e 39 minutos, hora de conferir as notícias da região. Policial militar do 48º Batalhão morre em acidente. Uma colisão entre carro e moto vitimou o Frederico de 24 anos. O acidente ocorreu no bairro Vila Industrial. De acordo com informações da Polícia Militar, o policial conduzia sua motocicleta quando colidiu violentamente contra um carro, na altura da Avenida dos Estudantes. O policial foi encaminhado até o pronto-socorro do Cervezão, porém não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico. Ainda de acordo com a PM, o condutor do carro estava com a carteira de habilitação vencida há dois anos. Um inquérito de homicídio culposo foi aberto contra o motorista e as investigações continuam. Em Limeira, jovem de 19 anos recebe bomba de presente de dia dos namorados. A vendedora foi vítima de uma tentativa de homicídio cometido pelo seu ex-namorado na região central da cidade. Uma cesta, que seria o presente do metalúrgico de 32 anos, explodiu momentos depois de ser entregue à moça. A cesta continha ursinhos de pelúcia e chocolate. A vítima comunicou o fato à polícia e retornou ao local do acidente com o delegado, mas já não havia mais nada. Ela acredita que o local tenha sido limpo para não deixar provas. A vendedora afirmou que já registrou algumas ameaças na Delegacia de Defesa da Mulher. O caso está sendo investigado. Ainda em Limeira, outro caso de tentativa de homicídio. Um lavrador de 54 anos foi preso em flagrante após tentar matar um porteiro de 41 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o porteiro e outra pessoa não identificada teriam invadido a propriedade do lavrador para furtar bambu. Depois de perceber a invasão, o acusado discutiu com a vítima e se armou de um podão. Foi deferido então um golpe na orelha direita do porteiro, que foi decepada pelo golpe. A polícia militar foi acionada por testemunhas que presenciaram a briga. Segundo informações, a vítima passará por cirurgia para reconstrução de sua orelha e o lavrador foi autuado em flagrante. Já em Limeira, um dono de bar foi morto a tiros e facadas. O homem de 58 anos foi assassinado dentro do seu próprio estabelecimento, no bairro Jardim Primavera. De acordo com informações da polícia, um homem entrou no bar e atirou várias vezes contra o comerciante. Após cessarem os tiros, o criminoso começou a esfaquear a vítima, que morreu ao dar entrada na Santa Casa de Leme. A Polícia Civil da cidade vai investigar as causas do crime. Em Peúna, uma loja de produtos agropecuários foi assaltada nesta madrugada, na zona rural. Os trabalhadores foram obrigados a deitar no chão enquanto a dupla recolhia dinheiro da empresa. Segundo informações da Polícia Militar, um deles estava armado e conseguiu render dois funcionários que estavam no local. Os ladrões fugiram com a quantia ainda não identificada pelo proprietário e os funcionários passam bem. Ninguém se feriu na ação. Os suspeitos ainda não foram localizados. Confira agora o que também é notícia na região. Jornal de Limeira. Mulher recebe sexta bomba do ex. Após fim do namoro, o rapaz presenteia a vítima com produto contendo chocolate e ursinho. Explosão ocorreu após ela jogar o presente fora. Gazeta de Limeira. Carceragem tem 43 presos e obriga revezamento para dormir. Enquanto alguns detentos se deitam, outros aguardam sentados ou em pé. Jornal de Piracicaba. Cidade tem 42 novos casos de dengue por dia. Todo dia, rodovias da região metropolitana de Campinas têm alta de 9,5% em acidentes fatais. O liberal. Ex-prefeito consegue eliminar exceção que votaria contas é cancelada em Santa Bárbara. José Maria de Araújo Júnior havia ingressado com mandato de segurança, alegando que sua defesa foi prejudicada. Em Rio Claro, o animal é morto com um tiro de espingarda. Trata-se de uma cachorra da raça Boxer. De acordo com informações do médico veterinário que atendeu, que realizou o atendimento, o animal faleceu devido a um disparo de uma espingarda calibre 12, onde os projéteis atingiram o tórax, coluna e o coração. A dona do animal abriu um boletim de ocorrência e os autores do crime serão investigados de acordo com a lei, que dita que maus-tratos contra animais domésticos, nativos ou exóticos, pode reter detenção de três meses a um ano e multas. E falando ainda em animais, o Centro de Controle de Zoonoses de Rio Claro é considerado referência na região. Outros municípios estão se espelhando no trabalho realizado no Centro de Controle de Zoonoses aqui da cidade. Um dos principais motivos para o Centro de Controle de Zoonoses de Rio Claro receber esse título foi a implantação de um centro cirúrgico na unidade. Inaugurado em abril do ano passado, já registra um número expressivo de atendimentos. São realizados diariamente mais de 12 cirurgias e todas gratuitas. É uma procura bem grande, tem dado bastante certo, é exatamente por isso que tem dado certo, as pessoas procuram e tem feito com sucesso, então cada vez mais um conta para o outro e acaba procurando e vindo mais. Para Solange, esse trabalho realizado é bom não só para o proprietário do animal, mas para toda a cidade. Por causa dos abandonos de animais na cidade e da saúde pública, porque a maior causa de abandonos ainda é a gravidez indesejada dos animais e o animal abandonado à rua sofre maus tratos, passa fome, sede e acaba gerando novos animais. Esse programa, a curto e médio prazo, visa eliminar esse abandono pela cidade. Entre palestras e ações educativas realizadas pelo Centro de Controle de Zoonoses, mais de 65 mil pessoas foram conscientizadas no ano passado. As próprias situações vivenciadas no CCZ viram história para mostrar a importância dos trabalhos realizados. O Sassá é um cachorrinho que nós encontramos na rua, a nossa veterinária Camila recolheu, colocou no carro dela e trouxe, ele nem balançava o rabo de tanta sarna. Daí o nome, né? O Sassá. Hoje em dia ele está super, é nosso mascote aqui, está super lindo. A gente já tem mais de 2.600 animais castrados, um prazo de um pouco mais de um ano. A gente conseguiu colocar o Centro de Zoonoses na internet, né? A gente tem um site próprio que está servindo de contato das pessoas com as diversas zoonoses e principalmente as maneiras de se evitá-las. Em Descalvado, moradias começam a ser construídas. Até o final deste ano, a expectativa do município é disponibilizar 171 unidades para a população de baixa renda. Em breve, Descalvado vai ganhar mais 126 casas populares. 60 delas já estão sendo construídas. Em breve, vão ser entregues pelo programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. E ainda nesta semana, 76 casas do CDHU começam a ser construídas em parceria da Prefeitura com o governo do Estado. Onde a Prefeitura entrou com a doação integral dos lotes, todos eles com toda a infraestrutura, guia, sargento, pavimentação, energia elétrica e os dois convênios entram com a parte das casas. Segundo Edner, para os próximos anos, mais casas vão ser construídas pelos programas, totalizando 300 moradias. Como já estão sendo construídas, já estão sendo iniciadas as obras dessas 76 unidades, o que ficou firmado é que para 2012 e 2013, iniciou-se mais 124 unidades e em 2014 as outras 100, completando então 300 unidades junto à CDHU. E em Rio Claro, desde o começo do ano, a central de distribuição de água, localizada no Distrito Industrial e que abastece mais de 60% da cidade, recebe intervenções. As intervenções visam recuperar e impermeabilizar os reservatórios de água. A primeira etapa fica por conta da recuperação. Depois da recuperação do local, é realizada a impermeabilização, para que a água não vaze. Segundo o superintendente Dodai, a central de distribuição de água do Distrito Industrial é responsável pelo abastecimento de 60% da cidade. Na oportunidade, ele explicou o que está sendo feito para que parte da cidade não fique sem água durante a manutenção. Nós estamos construindo, através do PAC-2, sete adutores e sete reservatórios. Ou seja, água suficiente para atender a demanda da população com o crescimento dos últimos anos vai deixar de ser investido em captação de água e a melhoria do sistema que nós estamos fazendo aqui. A verba para essa reforma e impermeabilização foi adquirida por meio de projeto enviado ao PCJ, Comitê das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, com uma contrapartida do DAE. O projeto está apresentado no PCJ, ele foi aprovado, ele é aproximadamente 3 milhões e 900 mil reais, sendo que aproximadamente 1 milhão de reais é de investimento direto do DAE e o restante do PCJ. Mas é um recurso extremamente importante, que já estaria previsto a ser feito há praticamente 10 anos e que agora, felizmente, está sendo realizado. E o assunto agora é educação. Termina nesta sexta-feira o prazo para se inscrever no Pró-Jovem Urbano de Araras, que tem como objetivo certificar os alunos com o ensino fundamental e proporcionar ainda uma qualificação com cursos de telemática, construção e reparos e administração. As aulas têm início na próxima segunda-feira, dia 18. Ao todo, a iniciativa oferece 450 vagas aos ararenses com idade entre 18 e 29 anos, que ainda não concluíram o ensino fundamental. Para efetuar a matrícula, os interessados podem procurar a Secretaria Municipal de Educação ou uma das escolas onde o programa será implantado. E se você está procurando emprego, hoje tem vagas em Pré-Cicaba. São oportunidades em diversas áreas. Analista de sistemas, auxiliar de encanador, eletricista, jardineiro, empacotador, operador de empilhadeira, marceneiro, faxineiro, segurança e balconista de lanchonete. O Centro de Apoio ao Trabalhador fica na Rua Voluntários de Pré-Cicaba, número 728, no centro. E em Santa Gertrudes, uma parceria trouxe oportunidade de qualificação profissional para 50 pessoas. Agora, como alunos, os escolhidos devem passar seis meses em uma empresa do ramo de hidráulica e elétrica. Foram selecionados 50 pessoas para participar das aulas práticas e teóricas no curso de hidráulica e também elétrica. Para falar melhor dessa parceria, a gente conversa agora com o prefeito aqui do município, João Carlos Witt. Prefeito, qual a importância de uma parceria como essa? Olha, para nós é muito importante porque você está qualificando as pessoas para que elas possam ter uma profissão melhor e, além de tudo, é o que falta no mercado. Então, essa parceria com a Tigre e a Prefeitura de Santa Gertrudes é muito importante porque, além da Tigre, também pode até aproveitar alguns funcionários na sua área lá, que, obviamente, eu acho que é o grande interesse da parte da empresa. E da parte do município é você qualificar a nossa mão de obra aqui para dar uma melhor qualidade de vida, um melhor ganho para eles. E a gente espera que todos aproveitem muito porque tem muita gente na fila de espera. E a Prefeitura também entrou com uma ajuda no transporte, é isso mesmo? Sem dúvida, a gente dá o transporte, a condição para levá-los até a empresa, porque isso é um ganho da população. Então, não tem nada que pudesse, algo de errado que não pudesse ser feito esse tipo de transporte para a Tigre. E essa turma já foi fechada, né? Mas existe alguma expectativa, alguma ideia de mais uma turma surgir, novas vagas, né? Em outro período? Olha, a gente está aqui tentando outras parcerias, que eu achei fantástica essa ideia. É uma ideia que não foi da Prefeitura e foi, sim, da empresa. Então, eu acho que outras empresas poderiam copiar esse modelo e onde você terá funcionários capacitados na sua empresa, com parceria com a Prefeitura, como o caso do transporte, ou talvez uma sala de aula no município. Então, nós estamos abertos e estamos procurando outros interessados, não só na elétrica e na hidráulica, mas como outras profissões. Obrigada pelas informações. De Santa Gertrudes, Valério Spinelli, para o Região Notícias. A seguir, todo o colorido dos balões no céu de Rio Claro. É o campeonato de balonismo que começou ontem na cidade. Eu volto daqui a pouco. Fique agora com a previsão do tempo para algumas cidades da região. De volta ao Região Notícias, agora meio-dia e 55. O Teatro do Centro Cultural de Rio Claro volta a receber investimentos. Desta vez, é na iluminação. A modernização tem como principal objetivo profissionalizar a iluminação do teatro. A operação manual era considerada perigosa e muito antiga, comparando com outras cidades da região. A prioridade também é garantir a segurança dos funcionários e também dos artistas que passam pelo Teatro de Rio Claro. Enzo Matos operava a antiga iluminação e agora se sente bem mais seguro em seu trabalho. Antigamente a gente sofria bem para poder subir as varas, mesmo contrapesadas, agora não. Muito mais prático, rápido. Você não sofre tanto e a segurança aumentou bastante, né? Por causa do motor que segura, tem o freio, tudo. Antigamente o freio era você, você que segurava a vara. Agora não, agora a vara tem o freio automático. Seis varas de iluminação foram automatizadas. A obra começou em 28 de maio e 80% do trabalho já foi concluído. O diretor de cultura explica que a segunda etapa são detalhes e finalização da obra. Agora a gente passa para uma outra etapa, que são os reparos, a parte do sexto catacabo, para não ficar os cabos de iluminação exposto. A cortina nós vamos automatizar e tem mais uma vara de iluminação que nós vamos estar automatizando. Agora nós vamos para essa segunda etapa, que vai de acordo com o agendamento nosso aqui do nosso centro cultural. Ainda em Rio Claro, o céu já ganhou um colorido especial. O dos balões é que começou ontem na cidade o primeiro campeonato ibero-americano de balonismo. A competição também faz parte das comemorações de aniversário do município. Um final de tarde diferente em Rio Claro. Quem estava passando por perto parou para ver. Os preparativos para o primeiro voo do campeonato ibero-americano de balonismo tiveram início por volta das três horas. Primeiro briefing, onde foram passadas todas as informações aos pilotos. Os balonismos são sempre voos de precisão. Todas as provas do balonismo sempre tem que ter uma precisão muito grande. Nas provas de hoje, por exemplo, é um alvo declarado pelo piloto. São dois alvos declarados pelo piloto. Eles escolhem de uma lista, eles recebem um mapa com os alvos lotados. Eles escolhem, medem o vento aqui no aeroporto, vão decidir. Falar, olha, eu prefiro ir para esta região aqui e vou para aquele alvo. Ele coloca esse número de alvo num papel, coloca numa urna, para que eu saiba depois. Então cada um escolhe o seu alvo. Às vezes coincide, dois, três, quatro no mesmo alvo. E eles vão voar para aquele alvo. Aquele que fizer a menor distância do alvo escolhido é que ganha a próxima. Depois, hora de escolher o destino do voo. E isso o piloto Luiz Silvestre sabe bem. Ele é o atual campeão brasileiro de balonismo. Agora a gente vai analisar, vai soltar uma sonda, que a gente vai analisar as direções de vento, que o balão basicamente é o vento que conduz. A gente tem controle de subir e descer, controle vertical, horizontal e o vento. A gente enfra o balão, deu bandeira verde, a bandeira está vermelha ainda, que é uma bandeira que sinaliza as decolagens. A bandeira deu verde, você pode inflar o balão e ir embora. Muita correria para colocar o balão no ar. Mas depois, é lá no céu a recompensa. O campeonato ibero-americano segue até domingo na cidade, com voos pela manhã e tarde. E no sábado tem o Night Glow, que é um dos eventos mais aguardados pela população. Nesta noite, o público confere um show de luz e som. A atração acontece no Aeroclube a partir das 19h, com entrada franca. Hoje o Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Mais informações em nossa segunda edição, às seis e meia. Ou ainda em nosso portal na internet, utvclaré.com. Uma ótima tarde para você.